Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Galaxy Tab A da Samsung, que tem como destaque a longa duração de bateria. Essas e outras informações você confere em nosso review agora. O Galaxy Tab A traz um acabamento de plástico com bordas arredondadas, que são características bem comuns nos aparelhos da Samsung. Seu corpo é bem resistente com design minimalista, o que pode agradar muitos usuários. Sua traseira, que é totalmente lisa, pode não ter a mesma aderência de acabamentos texturizados, mas também não escorrega facilmente das mãos. Mesmo com tamanho robusto, o Galaxy Tab A traz boa pegada tanto para assistir a filmes, mais indicado na posição paisagem, quanto para ler livros, que é mais indicado na posição retrato. Nesses casos, nem mesmo o peso deve ser um incômodo para o usuário, já que seus 437 gramas são uma marca razoável para carregá-lo nas mãos. Em uma das quinas do tablet, está disponível a S Pen. O interessante aqui é que suas opções de uso não se resumem apenas à navegação, algo que naturalmente pode ser feito com os dedos. Além dos comandos suspensos, que são uma série de opções para recorte de imagens e desenho na tela, há também o aplicativo S Note, que funciona como uma espécie de caderno de anotações. Aliás, a sensibilidade da tela para a escrita é outro ponto positivo, já que escrever com a caneta é algo bem fluido. O Galaxy Tab A conta com tela de 9.7 polegadas e com resolução HD. O tablet até traz boa qualidade para assistir a filmes, navegar por redes sociais ou ler livros, mas é certo que sua densidade de pixels acaba sendo prejudicada pelo seu tamanho robusto de tela. Com 132 pixels por polegada, o Tab A inevitavelmente revela alguns pontos a olho nu. Outro tópico a ser levantado é o constante reflexo do painel, o que acaba incomodando principalmente ao assistir a um filme com muitas cenas escuras. Além disso, a tecnologia utilizada na tela, o TFT, não é a melhor das opções hoje disponíveis. Por isso, os níveis de contraste, a vivacidade das cores e o ângulo da visão são alguns pontos que ficam um pouco prejudicados pela escolha da Samsung. Mas nem tudo são críticas. Uma boa opção encontrada no aparelho é o modo leitura. Com ele, a tela automaticamente se ajusta para características mais confortáveis para a leitura. É um recurso interessante para quem deseja um tablet além das tarefas comuns, como navegação e exibição de filmes. No quesito conectividade, o Galaxy Tab A vem com Wi-Fi, Bluetooth e GPS, o que é uma configuração suficiente para seu propósito, que é basicamente formado por navegação, exibição de filmes e alguns jogos casuais. Já na memória interna, o Tab A conta com 16 GB de armazenamento nativo, com a possibilidade de expansão de até 128 GB. Como é possível colocar aplicativos no cartão SD, o espaço disponibilizado será suficiente ao usuário. O Galaxy Tab A traz consigo um processador quad-core de 1.2 GHz e memória RAM de 2 GB. Considerando seu propósito de uso, sua configuração é suficiente. No geral, até jogos mais pesados rodaram sem grandes dificuldades, mas com gráficos notavelmente mais simplificados. É bom ressaltar que o Galaxy Tab A já possui a versão atualizada do Android, a 5.0.2, conhecida como Lollipop. E assim como em outros modelos da marca, também conta com a TouchWiz, o Android feita pela sul-coreana para sua linha de smartphones e tablets. Apesar das muitas críticas feitas a ela, não tivemos problema com a interface no Tab A, que demonstrou estar bem intuitiva e bem fluida. O melhor quesito no Tab A é sem dúvidas a duração de bateria, que é realmente impressionante. Seu 6.000 mAh por si só já chama a nossa atenção, mas a experiência prática foi ainda melhor. Como de costume, simulamos dois cenários de uso de tablets. O primeiro, mais casual, busca atingir diversas vertentes de utilização do acessório. Ao fim do nosso teste padrão, restavam incríveis 68% de bateria. No segundo cenário de uso, o resultado foi ainda melhor. Deixamos o tablet ligado rodando alguns filmes por 4 horas e ao fim disso, o tablet nos deixava com 71% de bateria restante. Por isso, o grande ponto positivo no Tab A é que ele consegue superar um dia de uso intenso com folga. E se você quer saber quanto custa esse aparelho, acesse aí o Buscapé. Lá você encontra as melhores ofertas, vê as lojas mais confiáveis de acordo com a avaliação do EBIT, lê a análise de outros usuários e a avaliação de um especialista. Dá para ver o histórico de preço para analisar se está barato ou não. Dá também para colocar um alerta de preço. Quando o produto chegar no valor que você quer pagar, o Buscapé te avisa. E para ficar ainda mais fácil, dá para fazer tudo isso direto do smartphone ou tablet com o aplicativo Buscapé. Tem para iPhone e Android, dá para comparar preço até na loja, na frente do vendedor. Aí o cara nunca mais vai te enganar. Baixe lá que é bem legal. Bom, se você ainda tem alguma dúvida, deixe aqui nos nossos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Um abraço. Um abraço. Um abraço.